1 mais 1 dá 2, mais 4 dá 6 Vai mamar o bonde todinho de uma vez 1 mais 1 dá 2, mais 4 dá 6 Vai mamar o bonde todinho de uma vez Vai mamar o bonde todinho de uma vez 1 mais 1 dá 2, mais 4 dá 6 Vai mamar o bonde todinho de uma vez 1 mais 1 dá 2, mais 4 dá 6 Vai mamar o bonde todinho de uma vez 1 na base marrodona, pendou quando viu tamanho Tu vai vir me ubocando Atenção meninas! Segue o boiler 1 mais 1 dá 2, mais 4 dá 6 Vai mamar o bonde todinho de uma vez 1 mais 1 dá 2, mais 4 dá 6 Vai mamar o bonde todinho de uma vez 1 mais 1 dá 2, mais 4 dá 6 Vai mamar o bonde todinho de uma vez 1 mais 1 dá 2, mais 4 dá 6 Vai mamar o bonde todinho de uma vez 1 mais 1 dá 2, mais 4 dá 6 Vai mamar o bonde todinho de uma vez Tu vai vir me bocando 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 Atenção meninas, segue o boiler Segue o boiler Segue o boiler Segue o boiler Obrigado.